Ana Paula Minerato tomou uma atitude drástica após pedir desculpas à Ananda por suas falas racistas nas redes sociais. Pois é, o assunto da semana foi a Fala Racista, onde Ana Paula Minerato chamou a cantora Ananda de Melanina Carioca de negrinha, empregada, de pais nascidos na África e algo mais. Pois é, foi um assunto polêmico onde ela perdeu o emprego na Band FM, o posto de musa da Gaviões da Fiel e várias outras coisas. Ganhou, seguidores? Ganhou, mas teve uma reviravolta do final que eu vou te contar. A ex-fazenda usou suas redes sociais para revelar, pedir desculpas e contar um pouco mais sobre o relacionamento que, segundo ela, vivia com o rapper Ketá. Ela disse que ele ia e voltava de sua vida. Era um relacionamento tóxico e abusivo, onde ele falava várias vezes que queria engravidá-la, mas pedia, segundo ela, para que sua música tocasse na Band FM, para que ela postasse ele em suas redes sociais e até conseguisse uma vaga em A Fazenda, Grande Conquista, Power Cupa Brasil, já que, segundo ela, ele estava com ela porque queria ficar famoso. Para piorar essa história, Ana Paula Minerato revelou que tem muito medo, já que nessas idas e voltas com esse rapper, ela chegou a fazer vídeos íntimos e tem medo que um dia ele poste em suas redes sociais ou esse vídeo simplesmente vase. Ela disse que aceitava tudo para que o relacionamento desse certo, insistiu por muitas vezes e não deu. Ela também explicou como chegou em Ananda e pediu desculpas à cantora. Ela disse que nem conhece pessoalmente a Ananda, nem o grupo Melanina Carioca, que só fez os comentários durante uma discussão com o ex-namorado. e aproveitou para pedir desculpas, reconhecer que estava errada, mas no final de tudo, mesmo perdendo emprego, posto na gaviouja fiel, ficando entre os assuntos mais polêmicos do Brasil, sendo detonada por muita gente, ela tomou uma atitude drástica. Ana Paula Minerato apagou suas redes sociais, não dá para saber se foi desativado ou se simplesmente ela excluiu seu perfil. Vale lembrar que ela, Ana Paula Minerato e Tati Minerato tinham centenas de seguidores e são famosas há mais de 10 anos. Pois é, relacionamento tóxico é assim e muita gente entrou na discussão. Errada por falas racistas, com certeza ela está. Mas será que o ex, que queria fama, não abusou um tanto quanto desse relacionamento para que ela usasse esses termos? E pior, ele ainda jogou tudo no ventilador. Pode ou não pode? Será que vem vídeo íntimo por aí? Me segue e me conta que eu te conto mais.